Boa tarde pessoal, meu vídeo de hoje não é sobre nenhum CD, mas ocasião rara, eu fui assistir um show ontem e aqui em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, eu assisti o show de uma banda belo-horizontina, capital de Minas, a Atom Pink Floyd, está aqui o símbolo da banda, só estou provando que eu fui no show. A banda cover, esse é o óculos 3D, que foi útil, interessante, e está aqui o ingresso, tudo comprovadinho, não estou falando de nada que eu não tenha visto ou que eu não conheça, não vou fazer análise de show que eu não vi. Não filmei, não fotografei, não fui com essa intenção, tirei uma foto só minha com a minha namorada lá, do local, o cinema é um teatro do século XIX, muito bonito, eu não sei se ele é tombado por patrimônio, mas ele tem um cuidado pela Universidade Federal, se não me engano, de vez em quando dá eventos lá. Eu não assistia shows aqui em Juiz de Fora há 17 anos, a última vez fui ver nesse mesmo cinema, eu fui ver pela segunda vez o guitarrista estadunidense Stanley Jordan, que eu já tinha visto na outra ocasião, num show melhor até. Bom, o que eu tenho para falar? Eu não conhecia essa banda até um mês atrás, paguei R$92, fiquei num ótimo lugar, Balcão Nobre, visibilidade excelente, acústica excelente, eu imaginava um show de uma hora e meia, uma hora e vinte, uma hora e quarenta, foram duas horas e quinze. A banda muito boa, cinco integrantes, o cantor e guitarrista líder, que seria o David Gilmour, um outro guitarrista, um baixista, um baterista, tecladista, eram seis integrantes com saxofonista eventual, nem sempre tocava, e mais três potmans, backing vocals, que também tiveram uma participação que não foi constante. Músicos muito bons, o líder da banda, o tom de voz dele é mais próximo do David Gilmour, e o tecladista e o outro guitarrista, de vez em quando cantavam também, lideravam as vozes, também mais próximo do David Gilmour. Isso é importante saber, porque depois que Sid Barrett ficou pra lá de Marrakech, né, a partir do segundo álbum, o Big Floyd teve três cantores, embora é normal as pessoas pensarem, ah, foi Roger Waters, ou então foi David Gilmour, o tecladista Vic Wright cantava frequentemente, e às vezes liderando, inclusive dividindo com o David Gilmour. Então, há um predomínio das faixas mais David Gilmour, né. Bom, e o repertório? Umas seis faixas do The Wall, mais ou menos as cinco ou seis do Dark Side of the Moon, umas quatro dos discos posteriores ao Final Cut, eu nunca ouvi, ou se ouvi, ouvi muito rápido os três últimos discos, o dia 87, 94, 2014, não é, e o último que eu vi com atenção foi o Final Cut de 81. Lembrando que eu já falei em outros vídeos, que embora eu conheça o Pink Floyd, de nome desde 73, desde o Dark Side of the Moon, aquela capa era criança, eu pense ter atenção nela. Mas eu conheço de ouvir desde o final de 78, embora eu tenha todo o respeito do Pink Floyd, ser importante, sou fone de progressivo, mas não há banda do coração igual o Gênesis e o Ezio e o Kim Crimson são pra mim, foram e continuam sendo. Nem mesmo como o Emerson Lake Palmer e outros, né. Então, eu conheço de modo geral, né, tenho CDs, tem Vinicius do Pink Floyd, mas eu não sou, assim, um fanzaço. Tocaram mais faixas que o público sempre espera. Wish You're Here, Shine On Crazy Diamond. Gostei de ter tocado Summer of 68 do Atron Heart Moda, meu álbum preferido, e quando começou a tocar, eu fiquei com a sensação de ser uma das poucas pessoas que reconheceram os acordes iniciais. Também tocaram parcialmente If. O Light Show, espetacular, excelente, nível de banda mesmo, inglês, ou banda de países ricos, ou de banda que vem com a estrutura, bonito até cansar, né, assim, muito legal, muito bem feito, sabendo a hora de fazer os efeitos. Animações muito interessantes, embora óculos 3D, bom, tem gente que detesta, né, diz que dá dor de cabeça, acha chato. Na distância que nós estávamos, o foco do 3D não ficou perfeito, mas foi uma coisa a mais, né, e as projeções, as animações em 3D ao longo de todo o show, também acrescentaram algo mais. Eu senti falta, gente, eu sei que nenhum fã fica satisfeito com o set list show, mas sempre pensa, por que que não tocou qualquer música, por que que não tocou isso ou aquilo? É lógico que eu compreendo que há faixas inevitáveis, né, por mais que tenham saturado, tipo as que eu já falei, com perdão, além das que eu falei, faixas como o Time, por exemplo, Another Break in the Wall, e, e, porque, isso que atrai o grande público, um público, de modo geral, respeitoso, muita gente chegando atrasado, mas o show começou 15 minutos atrás, nós chegamos uma hora, assim que abriu, uma hora antes, foi muito bom, para se localizar com calma, lugar muito bonito, né, muito confortável, mas, assim, tinha fãs do Pink Floyd, até fãs características, com camisa de outros shows do Pink Floyd, né, de camisas, é que você vê que são fãs, um perfil de fã de Pink Floyd há 40 anos, né, pessoa com 70 anos, fã de Pink Floyd, mas foi um evento mais família, né, assim, a presença grande de mulheres, que eu acho interessante, né, porque o Rock, ainda mais progressivo, foi muito, o clube do Bolinha, muito fechado durante muito tempo, é bem distribuída, assim, em termos de população, é, claro, preço a partir de 92 reais, é um público de classe média para cima, que predominou, é, evidentemente, que os shows são coisas caras, vou ficando cada vez mais, embora eu acho que valeu cada real que eu paguei, e, mas não era um público, assim, fã de Rock progressivo, ou fã específico mesmo do Pink Floyd, né, e aí, o que que eu tô, por que eu tô falando isso tudo? Porque eu acho o seguinte, que quando eles não estavam tocando aquelas faixas de maior apelo, maior evidência, eles tocaram faixas dos últimos alvos, eu não vi nenhuma empolgação, e aí, pelo menos eu me dei essa impressão, eu pensava o seguinte, por que então, já que vai tocar também, para o público fiel da banda, o público que conhece, que compra vinis, que tem uma história com a banda, vamos dizer assim, poderia ter tocado Astronomy Domini, poderia ter tocado Interstellar of the Drive, poderia ter tocado Careful If That X Eugene, Set The Controls The Heart of the Sun, One of These Days, poderia ter tentado, não sei como seria a execução, tocar Echoes, se não toda, pelo menos uma parte substancial, ou mesmo a suíte do Atom Rato Moda, poderia ter concentrado mais nos primeiros álbuns, mas aí, é claro, lógico que isso tem a ver com a formação dos músicos, com a identificação que eles têm, até com a idade, talvez, né, porque todos os músicos lá, mais novos que eu, o pessoal afasta aí, pelo que eu vi, 35 a 40 anos, não sei também a partir de que momento eles começaram a ouvir Pink Floyd, ou ouvem, no sentido de que talvez você e eu façamos, aí você conheceu uma banda, você quer correr atrás desde o início, você quer ter a história toda dela. Então, eu até pensei, até pensei em comentar isso, muito simpático ex, muito receptivo, conversando muito com a plateia, até pensei em conversar, acho que vou dar sugestão pelo menos para ver a explicação, né, por que que eles não tocam coisas, digo isso no lugar das faixas dos álbuns mais recentes, que parece que também não agrada ninguém, então tinha faixa lá, que o pessoal ouviu que estava no show, está curtindo e tal, mas não vi tanta reação, eu acho que tocasse essas que eu falei, algumas delas dariam mais resultado. No mais, o que que eu, eu não vou reclamar, da banda eu não tenho reclamação, né, ter essa sugestão. É, como sempre, né, é claro, você não está num evento de música clássica, não está numa ópera, você está num show de rock, mas eu acho, por exemplo, uma moça ficou com o celular ligado mais de uma hora, é a tuitando, aquela luz forte nos meus olhos, e ela só mexendo com mídia social, eu penso, pô, pagando aí, não sei se ela pagou o pai, o namorado, sei lá, mas está pagando, né, aproveita, presta atenção no show, depois você volta a tuitar. Muita gente preocupada em tirar foto de tudo, filmar tudo, a banda também estimulou isso, falou, ó, gente, fotos e vídeos são bem-vindos, né. Quanto ao Wish You're Here, que é uma faixa que eu acho legal a homenagem dela, o Sid Baird, mas eu sempre achei ela meio pegajosa. Aí os próprios músicos começaram a incentivar, a usar celular, e eu acho que essas coisas meio piedras, até que tem as pessoas a fazer, mas eu acho assim, ó, todos nós unidos, irmãos, me parece meio forçado, assim, parece que só naquele momento, e depois passou da porta, isso fica esquecido, né, então eu acho meio caicá. Outra coisa também de um cara perto, querendo comentar o show frequentemente, e vão lá que fosse, fulano, você lembra a hora que a bateria da mangueira tocou isto no carnaval? Aí eu falei, cara, eu pensei, tá, depois conversa essas coisas, né, e duas filas atrás de onde eu estava, duas senhores contando uma pra outra a vida delas, quer dizer, como é que eu ouvi isso, né, mesmo com o som a uma altura, as pessoas que iam conversar, elas vão querer falar mais alto que o som. Então, conta a sua vontade que você ouve, né, então eu pensei, gente, quer dizer, parece-se que as pessoas, mesmo quando vão no evento livremente, porque veja bem, eu sou professor, essa questão de déficit de atenção, ou da escassez de atenção, atenção reduzida, o que quer que seja, e foi se agravando ao longo dos anos, isso é uma coisa que eu tenho que me preocupar, né, mas mesmo num evento onde a pessoa tanto quer ir lá, ela tocou de roupa, marcou um horário, estacionou, a construção de casa e pagou pra ir lá. Quando chega, passou um determinado, assim, período, parece que a atenção, a pessoa já não dá mais conta. E sem falar também, né, a pessoa chega lá, não tem lanche, não tem intervalo, ela vai ficando com vontade no banheiro, mas não levanta e não vai, já tá chegando onze e tanta da noite, né, às vezes ela já tá, eu, por exemplo, eu acordei em outra às seis horas, né, então eu tava bem acordadão, mas, assim, já tava sentindo cansaço, então vai dispersando. Mas em suma, é, gostei demais, se você que tá assistindo, se essa banda, é, Atom, Pink Floyd, Tribute, ela for na sua cidade, eu acho que é uma boa pedida, e uma boa pedida é você me dar o likeito, né, e você se inscrever no meu canal, e vídeos toda quarta e todo sábado, às quatro da tarde, brigadão.